Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje para fazer a última análise do portfólio de 19 ações, que é o que a gente acompanha mais a fundo. A Engie, a empresa que opera com infraestrutura energética, eu chamo de infraestrutura energética porque tem a TAG também, que é transporte de gás, então não é só energia elétrica, não é só geração de energia elétrica, transmissão e por aí vai. A empresa, como vocês podem ver aí no mapa, tem ali a TAG, tem a operação de trading, geração de energia, geração distribuída também, através de painéis fotovoltaicos, transmissão. Então é uma operação bem diversificada, inclusive esse é um dos pontos da tese de investimento. A gente conhece ela há bastante tempo já no canal, porque é uma empresa que eu acompanho há algum tempo, tenho um investimento nela desde finalzinho de 2018. Então é uma operação que eu venho compondo o portfólio há bastante tempo já. Para quem não conhece o ativo, para quem é novo na operação, eu aconselho ver os vídeos que estão aqui embaixo na descrição, que são os vídeos um pouquinho mais antigos, especialmente do quarto trimestre, que dá uma visão mais geral dos últimos acontecimentos, e do primeiro trimestre, que explica justamente a incorporação da TAG, que é uma parte bem importante da operação. A gente vai inclusive ver a contribuição agora dela no EBITDA, que eu achei uma parte interessante de avaliar da operação como um todo. Então, sem muita novidade, o ciclo é longo de investimento do setor, você demora tempos para construir uma operação ali de geração de energia ou de transmissão, então demora algum tempo para a gente ter uma análise mais aprofundada de alguma coisa muito inovadora que aconteceu. A empresa se mostrou bem resiliente com relação ao COVID, isso é super interessante, o resultado veio bem positivo na minha visão, especialmente considerando o momento que a gente está vivendo. As medidas do COVID, eu sempre coloco quando tem das empresas na tela, então quem quiser dar um pause para justamente poder dar uma olhada nas medidas, dar uma lida, eu não vejo necessidade de ficar expandindo nisso aqui. Como eu disse, continuidade da tese, então a tese é composta de quatro fatores, a expansão, que deve ser menos agressiva agora com esse momento de COVID, mas é algo que a gente tem visto consistentemente, expansão por alavancagem das operações, inclusive a compra da TAG foi uma dessas expansões agressivas. Solidez, as margens são fortes, com manutenção nesse período quando a gente fala de margem operacional, margem EBITDA, year near versus o mesmo período no passado, então mesmo com COVID a operação indo bem, e o lucro líquido como esperado sofre um pouquinho justamente pelo aumento da alavancagem para o crescimento, que acaba afetando tanto depreciação pelo aumento das operações, que é não caixa, depreciação é amortização, e também o custo financeiro, a despesa financeira, mas a gente vai ver isso mais para frente. O terceiro ponto seria a eficiência operacional, e aí a gente pode ver pela alavancagem mantida, que a gente vai dar uma analisada mais à frente. A base de clientes é diversificada, eu coloco aí na tela só para quem quiser pausar e dar uma olhada, eu sempre costumo fazer isso nas análises para a galera ter uma noção, e poder pausar e olhar. A venda ali dividida, bem dividida, bem diversificada entre comércio livre, a venda para comercializadoras e venda para distribuidoras, o que deixa ela sem um risco muito sistêmico em nenhum dos pontos, eu acho super positivo. E a energia, com uma parte considerável não vendida, justamente para controlar essa volatilidade de demanda menor ou maior, e até a produção dela não ficar tão pressionado ali, de ter que produzir sempre no limite, eu acho isso interessante também. Como último ponto da tese de investimento, a diversificação, que é justamente a questão da TAG, das geradoras de energia, investimento em linhas de transmissão, que já estão começando também a surtir efeito no EBITDA. A gente passa então para um dual diligence bem rápido, só para ter uma noção aí de como é que foram os números, a gente vê ali que a receita operacional líquida tem um crescimento de 10,9% year on year, o que é super positivo, especialmente a gente considerando esse período que a gente está vivendo. O EBITDA com um crescimento de 9,8% year on year, o que garante ali uma manutenção muito próxima da margem, a margem fica em 51,3%, uma margem parruda, como eu disse, versus 51,9% do mesmo período do ano passado, praticamente uma manutenção. O lucro líquido com uma queda de 9,5%, o que não é muito agressivo, considerando o crescimento que ela está fazendo, muito, muito agressivo, baseado em alavancagem, mesmo assim com um nível de alavancagem consideravelmente baixo, que a gente vai ver mais para frente. Grande parte dessa queda no lucro líquido ali, causado justamente pela depreciação e custo financeiro, como a gente pode ver aqui na abertura do balanço. E são efeitos naturais, essa redução do lucro líquido é um efeito natural do crescimento por alavancagem, como se tem algumas vezes. A margem de lucro continua sendo muito parruda, em 19,7%, é uma margem sadia, que garante para a gente uma operação bem lucrativa, mesmo com todo esse crescimento alavancado. Uma parte que eu acho bem interessante a gente dar uma olhada, que eu fiquei feliz de ver na abertura, pela conferência, é a maior participação. A gente começa a ver algum tipo de participação de painéis solares, pequena ainda, muito pequena, mas começa a ver, contar ali no resultado, transmissão de energia e o resultado da TAG sendo incorporado através de equivalência patrimonial, uma vez que ela não está incorporada na operação. Só 29% e alguma coisa por cento é da Engie Brasil. De qualquer forma, os outros 10% que a Petrobras está querendo vender, possivelmente venha para a gente, a Engie tem interesse naquilo ali, isso daí vai ser avaliado à frente, mas é mais uma possibilidade, mais um delta desse resultado da TAG ser incorporado com o passar do tempo. A alavancagem virtualmente mantida, 2,1 vezes versus duas vezes do mesmo período, desculpa, do quarto trimestre de 2019. Então, a alavancagem se mantém. A empresa tem capacidade tranquila de levantar capital, é uma empresa enorme, a maior geradora de energia privada do Brasil, então assim, não tem dificuldade propriamente de levantar capital, o que garante que o cronograma de pagamento da dívida não seja propriamente uma preocupação. E a gente vê também o custo de carregamento muito baixo, que favorece esse tipo de operação de investimento de médio e longo prazo, em construção de linhas de transmissão, construção de geradora de energia e por aí vai. Então, acho que é bem interessante a gente ver que o custo dela está bem baixo da dívida e vem caindo, paulatinamente, obviamente, seguindo ali a SELIC, redução de custo de dívida em geral no planeta. O fluxo de caixa operacional continua forte, praticamente também estável, um pouquinho abaixo do que a gente viu no mesmo período do ano passado, de qualquer forma, super positivo. E para a informação, eu boto aí a imagem do CAPEX, só para a gente ter uma noção de como é que está o planejamento até o momento do capital expenditure, dos investimentos que ela deve fazer. E os dividendos, que em 2019 a gente vê ali uma redução do dividend yield, justamente pela redução do payout, que é a retenção desse dividendo, justamente para garantir aí uma tranquilidade nesse momento mais tenso do mercado com o Covid-19 e por aí vai. Eu acho uma decisão responsável e pragmática da diretoria, gosto desse tipo de atitude, me dá uma tranquilidade de que eles estão operando ali, dentro do possível e sendo pragmático, sendo responsável com relação à tomada de decisão de distribuição de dividendos, retenção de caixa. A minha posição está aqui do lado, vocês podem ver que é uma posição que eu tenho desde o finalzinho de 2018, como eu falei antes. Estou super feliz com o investimento, não vejo muita dificuldade de justificar o investimento, uma vez que é uma empresa diversificada, com margem parruda, robusta, e que vem mantendo uma consistência operacional muito grande, além de buscar um crescimento agressivo com diversificação das operações. Então, assim, além disso, a empresa tem ali um desconto considerável no preço da máxima pré-Covid, o que dá um espaço considerável para crescer, uma vez que a gente tem uma normalização da situação pós-Covid-19. Então, vejo como um ótimo investimento, continuo com ele em carteira, possivelmente expandindo para um outro cliente. De qualquer forma, dúvida, eu estou sempre no Insta, arroba investir com sim, é só ir lá falar comigo, eu sempre respondo direct message sem nenhum problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com mero detalhe. Até a próxima análise.